Tatiana está procurando emprego há um mês e encontrou uma vaga de serviços gerais na OLX. Ela nem imaginava que se tratava de um golpe. Entrou em contato comigo e mandou que eu respondesse algumas perguntas que foram mandadas através do WhatsApp. Respondendo as mesmas perguntas, logo em seguida eles me mandaram uma confirmação que eu estaria praticamente contratada, e que no outro dia eu poderia estar levando meus documentos no endereço que eles me mandaram. Mas antes disso, a Tatiana teria que fazer o exame admissional numa clínica. Quando entrou em contato com a tal clínica, foi informada de que deveria pagar a metade do valor do exame. Mandaram o número do CPF, o número de uma conta e eu fiz esse depósito de R$ 35. E eles me disseram que fariam as perguntas do exame admissional através de videochamada. Seria feito às 7h30 da noite, do último dia 22 de junho. E aí eu caí nesse golpe. O final dessa história você já conhece. Não tinha nada de entrevista por videochamada e nem emprego. Para a Tatiana que está desempregada, esses R$ 35 fazem falta. Agora os criminosos, de pouquinho em pouquinho, enchem o bolso. Débora é especialista em recrutamento e seleção de pessoas. Ela diz que por causa da pandemia, muitas entrevistas de emprego estão sendo feitas por videochamada. Mas o candidato precisa estar atento aos detalhes. Uma coisa importantíssima é entrar no site dessa empresa, no Instagram dessa empresa, para saber se ela não é fake, para saber se não é uma mentira. Então tem como também o candidato se certificar em relação a isso. Sobre o exame admissional, ela reforça que deve ser sempre presencial e nunca deve ser pago pelo candidato. Quem tem que fazer é a empresa. Não é o funcionário. A empresa oferece isso porque é de interesse dela. Ela precisa fazer isso. Então, geralmente, as empresas já têm vínculo com essas clínicas de saúde do trabalho, onde ela encaminha o profissional e ele vai lá e simplesmente executa o seu exame. Não tem que pagar. Então, fique alerta com isso também, porque se estiver exigindo de você uma parte do pagamento, está errado.